Dia da Morte 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 Tchau. Via da Moda. Via da Moda. Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de Santa Lola, com mais novidades aí, do universo fashion em calçados, bolsas e acessórios que só a Santa Lola tem aqui em Fazio Iguaçu. A Maria Chica Acessórios também com um editorial aí mostrando peças super bonitas da designer Stella Geromini. Muita coisa bonita que daqui a pouco a gente confere no programa. Stivanelli também participando do programa. Nós temos um editorial aí com as principais novidades da próxima estação em termos de costumes, ternos, enfim, tudo aquilo que um homem elegante e sofisticado precisa para trabalhar no seu dia a dia ou para um grande evento. MDG também participando do programa Mundo das Gêmeas. Nós conversamos com o pessoal da MDG e aí eles mostram e falam das principais novidades que você só encontra neste universo fashion aqui em Fazio Iguaçu. E o que encerra o nosso programa é um distilio e apresentação que a Viavai realizou dentro da loja semana passada. É uma maneira diferente de estar apresentando a moda, pelo menos um formato novo que nós idealizamos. E no final do programa você confere este distilio da Viavai. Mas a gente começa com a Santa Lola. E no final do programa você confere este distilio da Viavai.